E aí viajantes, tudo bem? Com vocês estamos aqui em mais uma aventura Pessoal, como vocês viram na minha aventura anterior Estava aqui na Cachoeira da Serrinha, aqui em Itaió E ainda estou aqui, ó, bem aqui do lado Pessoal, cachoeira top demais como vocês viram aí na aventura anterior E galera, agora eu vou aqui para Rio do Campo Na Cascata Rio Verde Essa cachoeira, pessoal, embaixo dela tem uma represa Ela tem umas quedas bem grandonas e dá pra chegar de carro até a cachoeira Então, partiu, fiquem aí pra ver essa aventura, pessoal Viajantes, agora estamos aqui, como vocês viram Estou saindo, alguém está sem cinto aí, hein? Essa minha amiga aí, meu Deus Ih, agora o cinto não entra Vai ter que botar o cinto? Vou parar aqui Ó, daqui da Cascata da Cachoeira da Serrinha Até essa cachoeira, pessoal, são apenas 13 minutos Porque a cidade de Rio do Campo é aqui perto É uma cidade vizinha de Itaió Vai dar uns 10 quilômetros, mais ou menos Então, bem de boa ali Pra vocês fazerem um roteiro top Então, vamos ver como que está a cidade lá Olha que eu demorei pra achar esse lugar Porque não tem placa, nada ali no Google Maps Tem que fuçar mesmo ali pra achar esse lugar Pessoal, acabamos de chegar em Rio do Campo Pelo que eu estou vendo aí, tem valeu campo aí mesmo Aí, ó, pessoal, falta 5 minutos Pra nós chegar na Cachoeira 3K aí Se você aí, pessoal, na localização da Cascata Rio Verde pelo Google Maps Ele vai mandar a localização dentro de uma empresa aí Da represa mesmo Aí tu não vai chegar na localização certo Parece que tem que passar uma ponte Então vocês, vamos ver aí, ó Vocês entram na entrada do Rio do Campo e vão seguindo Aí depois tem que passar uma ponte Depois de passar a ponte tem que virar a esquerda E seguir na rua Que você vai chegar na Cachoeira certinho Deve estar cheio de gente lá Nesse sol de hoje Quando que eu vi o pessoal acampa lá Se vocês viram as aventuras anteriores Fizemos duas aventuras ali em Itaió Cachoeiras maravilhosas Cachoeira Ribeirão dos Lobos Ó, ali na plaquinha já diz, ó Cachoeira Salto Rio do Oeste Que é a Cachoeira Rio Verde Ribeirão Carneiro Salto Rio do Oeste Rio Azul Sítio Recanto Tem uma pousada e tem outro sítio Mas a gente vai no Rio Verde mesmo O nome Rio do Campo vocês já estão vendo, né? Muito mato aí, ó Vegetação Plantações E eu vi os vídeos do pessoal Ninguém me explica onde passa, entendeu? Só mostra assim o caminho e... Ache, né? E quem mora aqui sabe o caminho, né? Ó, aqui tem uma ponte Um ribeirão aí Viajantes Preste bem atenção agora Como vocês estão vendo, estou usando uma roupa especial Do Lacanus Eles são meus apoiadores aqui no canal Vilmar é o Viajante Viajantes, se vocês querem um grupo de trilha top Aqui da região de Santa Catarina Que vai em várias aventuras Eles foram no Cambirela Eles vão na Caixa do Rio Vermelho Eles vão no Castelo dos Bugues Eles foram no Pico do Rio Nacional Ali eles também informam pra ir pro Rio de Janeiro Eles vão pra vários lugares incríveis Não só aqui em Santa Catarina Mas também pra todo o Brasil Então, pessoal Ó Lacanus aqui, ó, no Instagram Depois eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês entrarem lá no WhatsApp E olha aqui A minha marca já está aqui, ó Vilmar é o Viajante E o outro apoiador Lá frente do dedos do Vale do Itajaí Só galera firmeza, pessoal Então Conto com vocês lá, hein, pessoal E lá já está a placa escrita, ó Cascata Rio do Campo Então aqui tem a placa Mas no Google Maps não tem essa placa aqui Valeu Cachoeira do Rio Verde Então a trilha é aqui, galera Vamos ver como que está a estrada até lá Ó Comigo que top cenário, hein Aí aqui o GPS já não funciona mais Então a gente tem que seguir essa estrada Agora até chegar na Cachoeira Ó, a Cachoeira já passa aqui embaixo É, parece que tem gente pra cá, hein Meu Deus, tá cheio, aí Uma galera tomando banho lá embaixo Não tô vendo, né Meu, olha lá, olha lá Olha lá, Cachoeira Meu, que grande Ó, que demais Nossa O cara botou aqui no meio da rua Meu, tá só cara de gente aí, cara Vamos esperar um pouco ele tirar o carro aí E a gente chega aqui na Cachoeira Lugar maravilhoso Como vocês estão vendo, ó Tá cheio de gente, ó Ó, tem uma placa aqui já escrito Perigo, risco de morte A Cachoeira já está lá na nossa frente Então dá pra descer de carro Qualquer veículo vem aqui na Cachoeira Ó, eles colocaram aí barro aí no Colocaram macadame, né No chão O pessoal poder vir com o seu carro até aqui Então o pessoal tá fazendo churrasquinho Tá curtindo com a família aí E ali tem um poção bem grandão E a Cachoeira Em dias de chuva, né Fica um Validão maior aí Vamos chegar mais próximo aí agora Olha aí, galerinha Essa Cachoeira Meu Deus do céu Que coisa linda Então tá cheio de gente aqui Cheio mesmo Cachoeira do Rio Verde Ó Pra lá dá pra subir em cima das pedras lá E ir mais longe Depois eu vou mostrar pra vocês Olha aí Olha aí que lugar maravilhoso Aí lá em cima passa a estrada, ó Então bem de boa de vir mesmo Então agora pessoal Vou ir lá, ó O outro lado mostrar pra vocês Ó, pelo que pode ver aqui pessoal Tem uma estruturazinha Ali ó, tem um banheiro, né Ali tem uma área ali Que eu acho que dá pra acampar de noite E aqui se você quiser fazer uma aventura muito doida Dá pra passar a Cachoeira de camionete, ó Parece que um cara atravessou com a camionete dele pra lá, ó Ó É que passa bem ali, ó Eu não vou me riscar, né Aí ó Então se você quiser ser aventureiro Você passa com a sua camionete aí dentro do rio E vai lá do outro lado Ó O guardaola demais Eu vou ver se a gente consegue chegar mais perto, ó Olha a Cachoeira longe lá, ó Coisa linda, hein, galinha Meu Deus do céu Ó, daí galerinha Saindo de lá, ó Né Que eu vou fazer pra vocês Aqui você pode passar de camionete aqui pra dentro, ó Também o cara foi até lá, ó Então ele passou esse rio de camionete E passou aquele lá também Estacionar o camionete lá em cima Então vamos descer aqui, ó Vamos ver se não é escorregadinho isso aqui, ó Pelo menos que a Cachoeira, pessoal, é uma pedra gigante Que tem mais quedas pra frente Ó Mas eu acho que aqui é fundo, hein, galerinha Não dá pra ver o fundo disso aí E ele tem um buraco Então pessoal, eu vou ficar até aqui mesmo Porque eu acho que ali tá muito escorregadinho Tem uma família lá brincando Mas é um lugar perigoso mesmo Nem vou me arriscar muito, ó Como vocês estão vendo, a Cachoeira lá atrás Bem de boa de vim Como vocês viram, a estrada tá boa também Então pessoal, espero ter gostado dessa aventura Até a próxima Fui chequinar Um lugar cheio de aventuras O agenciador Venha se aventurar por Governador Celso Ramos Cabritos da Montanha Te levam para os lugares mais incríveis de Santa Catarina Cabana e Recanto Vó Santinha Diversão para a família toda Para quem gosta de acampar Ou ficar num chalezinho Acima das montanhas Que ideia com o parque Para quem busca aventuras radicais Em meio à natureza Tchau Tchau